É hora de começar. O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3. Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3. Vamos começar o jogo. Batatinha Frita 1, 2, 3 Doide 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 Quando eu tô no baile de lança na mão As amigas me deu cardizão Pitch burbolado com medor de piru Eista, giraia, uai Fica de lado, toma Fica de lado, toma Pra te, pra te catucar É a caneta, um funk É a caneta Este é um DJ Lo E as amigas me deu condição Pitbull bolado com o bedô de piriquete Os profissionais na arte do sol Insta, Jiraya, Uai, Uai, Uai Esse é o DJ Lowe Dim, Dim, Dim Dim, da Boss Pinchbull bolado com o bedô de piriquete Toma, toma corredor de piriguete Fica de lado, toma, fica de cá Toma, pô, 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 pô É a caneta do funk, porra Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Antes de ter burra, eu deixo pra sobe setinha Antes de ter burra, eu deixo pra sobe setinha Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha